Programada para começar no dia 30 de novembro, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes, terá como um dos protagonistas o Brasil, que tem reduzido o desmatamento e é visto como uma promessa no mercado de carbono. É verdade, Gabi, os avanços no controle da destruição florestal e documentos feitos com a contribuição social de povos nativos da região amazônica e de outros biomas brasileiros também devem ser apresentados. A expectativa é que o país seja ainda um dos principais defensores das ações de suavização das mudanças climáticas. Determinado a liderar pelo exemplo, o Brasil chegará à COP28 em Dubai com metas e resultados sobre mudanças climáticas. Entre as metas, a revisão das emissões de gases do efeito estufa, com redução de 48% em 2025 e 53% em 2030. A delegação brasileira também vai mostrar os primeiros resultados positivos de redução do desmatamento na Amazônia, com mais de 40% de redução do desmatamento. E o sucesso da matriz energética brasileira, que tem 48% de energias renováveis. O BNDES vai levar um projeto grande, bem grande, de reflorestamento também para Dubai, para apresentar para Dubai. Tem um outro grande projeto que está sendo colocado, é um de recuperação ambiental nas nascentes do Cerrado, que agora depois vai abrir para o bioma da Amazônia, que são de 25 milhões de euros, que estão um grande projeto que também vai estar lá apresentado. Tem diversos, mas eu não saberia assim na minha cabeça, mas que na área de energia está sendo colocado também, hidrogênio verde, eficiência energética. Então, acho que tem um portfólio aí de projetos e soluções que o Brasil vai estar apresentando. A gente sabe que na COP tem muitos investidores, é um momento também para os países apresentarem aí os seus projetos. Além das soluções brasileiras, o governo quer ampliar o debate sobre financiamento, tecnologia e capacitação de países em desenvolvimento, apresentar soluções e demandas dos países amazônicos e de florestas tropicais, além de propor a missão 1.5, que define um limite máximo de 1,5 graus Celsius de aquecimento global definido pelo Acordo de Paris. O Brasil chega também com um trabalho muito forte de coordenação entre os países amazônicos e vai chegar também com várias propostas, porque o Brasil está expandindo essa coordenação com os demais países. Com mais de 130 líderes mundiais confirmados na COP28, o Brasil deve ser protagonista no debate de estratégias de combate ao aquecimento global. Além de buscar soluções para as questões ambientais, o país também vai reunir experiências da Conferência da ONU sobre o Clima para a COP30, evento que será sediado em Belém do Pará. O objetivo principal dessa COP é aprovar o que é conhecido como Global Stock Take, que é o primeiro balanço global do Acordo de Paris, ou seja, nós vamos ter que ter uma decisão, um texto sobre o que foi conseguido, o que está faltando nos oito primeiros anos do Acordo de Paris, com vistas à principal expectativa que há da COP29, que é uma nova estrutura para se financiar a ação climática, e depois disso na COP30, nos 10 anos de Paris, em Belém, nós teríamos, os países apresentariam as suas novas NDCs.